19ª Legislatura. A presidência registra e agradece a presença do deputado Sargento Rodrigues e, remotamente, nos acompanha o deputado Mauro Tramonte, deputado Roberto Andrade, deputado Duarte Bichir e deputada delegada Sheila. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Deixe-me botar os 2,10 horas. Volte os 2 de uma vez. Deixe-me botar os 2,10 horas. Deixe-me botar os 2,10 horas. Estão acabando de revisar rapidinho. Você vai estar aqui? Eu tenho que abrir a comissão. Tem outra comissão especial. Eu, ontem nós terminamos, eu quero comunicar às senhoras e deputadas, deputadas e deputados, que ontem, por volta de 21 horas, nós terminamos a reunião, que a gente começou logo no término da reunião da comissão de administração, por volta de 16 horas, e terminamos pouco mais depois das 21 horas, junto com os sindicatos, associações de todas as categorias, e nós conseguimos chegar a um relatório que eu acho que atende em boa parte das reivindicações de todas as categorias. A assessoria da Casa está acabando de revisar os projetos. Pediram prazo até às 10 horas. Então, nós vamos suspender a reunião, às 10 horas, em ponto, nós vamos reabrir e vamos apresentar os relatórios. E se não houver nenhum pedido de vista, nem de adiamento, a gente vota. E já acabei de falar também com o doutor Eli e o Getúlio, da Comissão de Esquisação Financeira e Orçamentária, eles já chamaram a reunião para segunda-feira, 10 horas da manhã, para que seja possível, na terça-feira, votar o relatório no plenário, em primeiro turno. Então, peço a paciência das senhoras deputadas, senhores deputados, daqui a mais ou menos uns 15, 20 minutos, vou mandar no WhatsApp de todos vocês os dois relatórios, já vou enviar o 65, assim ficar pronto, eu já mando o 64, 10 horas em ponto, nós abriremos novamente a sessão para a votação desses dois projetos. Ok? Então, suspenda a presente sessão, a mesma será reaberta impreterivelmente às 10 horas em ponto. Está suspensa a presente sessão. Excursão e votação de parecer sobre a posições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar número 64 de 2021, em primeiro turno. Contém o estatuto disciplinado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, ex-presidente. De autoridade do governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe, encaminhado a esta casa por meio da mensagem 139 de 2021, contém o estatuto disciplinado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 15 de setembro de 2021. Foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça, Segurança Pública e Administração Pública para emitir e parecer. Foi anexada a proposição em razão de sua semelhança. O projeto de lei complementar 18 de 2015, que altera a Lei nº 5.406, de 16 de dezembro de 1969, que contém a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou, por sua vez. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2. Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito. O projeto de lei em exame estabelece o estatuto disciplinado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Segundo a mensagem 129 encaminhada pelo governador do Estado, a proposição tem por objetivo atualizar a legislação correcional da Polícia Civil às garantias e princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, uma vez que a legislação atual remonta à década de 1960. Sob o ponto de vista da administração pública, destaque que se trata de medidas fundamentais para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Polícia Judiciária Estadual, uma vez que se buscou dar maior efetividade ao exercício da atividade correcional, tanto no aspecto preventivo quanto na correção dos desvios de conduta, ao mesmo tempo em que se espera fortalecer a segurança jurídica dos servidores que a lei, que a ela devem se submeter no cumprimento de suas funções. Destaca ainda que as mudanças têm por foco a efetividade da primazia do interesse público na prestação e integridade da atividade politiciária e a observância das garantias constitucionais dos servidores públicos da Polícia Civil no âmbito do processo disciplinar. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, apresentou o substitutivo número 1, que aprimorou a proposição adequando à técnica legislativa. A seguir, a Comissão de Segurança Pública apresentou o substitutivo número 2, no qual enfatizou que, de fato, a atualização da legislação que regula o regulamento disciplinado dos integrantes da Polícia Civil em Minas Gerais constitui medida relevante e merecedora de elogios. O relatório da comissão informa que a apresentação do substitutivo número 2 incorpora o conteúdo substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e ainda promove adequações sugeridas pelos representantes das entidades representativas das diversas categorias, que compõem os quais a Polícia Civil de Minas Gerais, durante a audiência pública realizada em 13 de 10 de 2021 e teve, por finalidade, debater o projeto de lei cumprimentar sobre a análise. Em relação aos aspectos sobre os quais compete a esta comissão se manifestar, entendemos que a proposição é meritória, uma vez que se trata de matéria de alta relevância no âmbito do regime jurídico-administrativo. O processo deve ser compreendido como meio garantidor dos direitos fundamentais do próprio Estado Democrático de Direito no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais. Sob o aspecto da Constituição de 1988, a administração deve adequar sua atuação a seu modo de agir aos princípios e às garantias fundamentais processuais, em especial o devido processo legal e a ampla defesa. Em última análise, o que se busca com a implantação das medidas propostas é contribuir para o exercício regular da função administrativa no âmbito das carreiras da Polícia Civil. No que diz respeito à proposição anexada, corroboramos o entendimento da CCJ de que apresenta um serviço que impede o seu acolhimento. Acreditamos que as alterações promovidas nas comissões anteriores têm muito aperfeiçoado o projeto, contribuindo para a construção de uma legislação mais clara. Apresentamos, todavia, o substitutivo número 3, com a finalidade de adequar a proposição à técnica legislativa e aperfeiçoar a redação de alguns dispositivos. O substitutivo também contempla propostas de mentes apresentadas pelos deputados Elie Grillo e deputada Sheila, que contribuem para o aprimoramento do texto, especialmente no que se refere à obrigatoriedade de notificação de defensor e acusado no âmbito de procedimentos administrativos disciplinares, ao início da contagem da proposição para a punição punitiva e à competência para instauração de diligência preliminar. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar no 64 de 2021, na forma do substitutivo número 3, a seguir apresentado, e pela rejeição dos substitutivos 1 e 2, apresentados respectivamente pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Segurança Pública. Em discussão, o parecer, no decorrer da discussão foi apresentada 13 emendas. 13 emendas. Poderia ter sido 15, mas foram... 1.3. 1.3 vezes 10. 1.3 vezes 10. 13 emendas. 13. Já foram lidas, não? Que já foram lidas em reunião anterior. Não. 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 Não, não é não. 13. A presidência informa que foram acolhidas no PLC 64 as emendas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13. Foram retiradas pelos autores as emendas 1, 3, 9, 10 e 12. Doutor Eli, tem lugar aqui, eu posso colocar uma cadeira aqui no meio de nós, aqui cabe uma cadeira. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. A senhora deputada, os senhores deputados com a própria maneira como se encontram. O parecer foi aprovado. Eu quero aqui registrar e descer a presença o deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, deputado Eli Grilo, deputada Beatriz Serqueira, deputado Ati Bixi e nos acompanha remotamente o deputado Mauro Tramonte, deputado Roberto Andrade e deputada delegada Cheira, que está visitando a cidade sem peixe, lá próximo à cidade de Ponte Nova. Projeto de Lei Complementar nº 65, 2021, em primeiro turno. Altera a Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo dos cargos nas carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator e ex-presidente. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei complementar em epígrafe, encaminhado a esta casa por meio da mensagem 140 de 2021, altera a Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, e o regime jurídico dos integrantes das carreiras policiais civis e aumenta o quantitativo de cargos nas carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais. Publicado no DL de 15 de setembro de 2021, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição de Justiça, de Segurança Pública, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foram anexados à proposição os projetos de lei complementar nº 36 de 2020, de autoria do deputado Bruno Engre, e nº 53 de 2020, de autoria do deputado Coronel Henrique, por conterem matéria semelhante e por tratar de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, nos termos do parágrafo 2º, artigo 173 do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Segurança Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 2, que apresentou. Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito. O projeto de lei em estudo promove várias alterações na lei orgânica da Polícia Civil, dentre as quais destacamos a reestruturação dos órgãos da Polícia Civil de Minas Gerais, as modificações nas regras para promoção e progressão na carreira dos servidores, a retirada do registro e censamento de veículo automotor e habilitação de condutor das atribuições da Polícia Civil de Minas Gerais, a transformação das carreiras de escrivão de polícia e investigador de polícia na carreira de inspetor de polícia, o aprimoramento das regras relativas ao concurso público para ingresso nas carreiras de Polícia Civil, fixação de novos limites para preenchimento dos cargos em comissão e funções de confiança da Polícia Civil de Minas Gerais, salvo os cargos de chefe da PCMG e chefe adjunto da PCMG, admitindo somente aqueles que não têm implementado os requisitos para aposentadoria voluntária e não tenham completado 60 anos de idade e a vedação de percepção cumulativa da gratificação de incentivo ao exercício continuado com o gozo de férias-prêmio. A Comissão de Constituição e Justiça, a analisar a matéria, apresentou o substitutivo número 1, que aprimorou a proposição, adequando a técnica legislativa e também aprovou duas emendas que foram incorporadas ao substitutivo. As referidas emendas mantêm as carreiras administrativas no quadro pessoal da PCMG, bem como diminui o prazo de prorrogação da promoção por desenvolvimento profissional na hipótese de aplicação de penalidade disciplinar decorrente de decisão definitiva de autoridade correcional. Acreditamos que as alterações promovidas pelo PCCJ em muito aprimoraram o projeto, contribuindo para a construção de uma legislação mais clara. A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, apresentou o substitutivo número 2, que promove mudanças pontuais no projeto. Destacamos as principais alterações, mudanças nas regras de remoção, inclusão da carreira de auxiliar de perícia oficial, exigência de três anos de atividade jurídica ou estritamente policial para ingresso no cargo de delegado de polícia. Garantia ao ADE quando migrar de carreira polícia civil e a promoção automática e retroativa no caso de absorvição de policial que não foi promovida em razão de processo administrativo disciplinar pela prática de transgressão passiva de demissão e alterações na estrutura do Instituto Geral de Polícia Científica, inclusive na denominação do seu titular diretor-geral. Em relação aos aspectos sobre os quais compete essa comissão se manifestar, entendemos que o objetivo é meritório, uma vez que otimiza as funções da polícia eficiência quando estando em consonância com o princípio constitucional da eficiência. Artigo 37 da Constituição da República. No que diz respeito às proposições anexadas, corroboramos no entendimento da CCJ de que apresentam vícios que impedem o seu acolhimento. Esclarecemos que, como registrado no parecer da CCJ, foi enviada a esta Casa a declaração de que a proposição está em consonância com as vedações de aumento de despesas com o pessoal estabelecido no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 8º da Lei Complementar Federal 173-2020. Compo ressaltar que essa análise sobre o eventual impacto financeiro e orçamentário da proposição compete à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por fim, apresentamos o substitutivo número 3, que promove novos ajustes ao projeto com o escopo de conferir maior eficiência na prestação de serviço público e na estrutura administrativa da Polícia Civil. Informamos que o referido substitutivo foi acordado e reunionalizado com a presença do chefe de Polícia Civil de representantes as categorias de servidores, da deputada delegada Sheila e do deputado Eli Grilo, tendo sido acolhido várias sugestões de alteração do texto da proposição, a exemplo da modificação da nomenclatura da nova carreira de inspetor de polícia para oficial e investigador de polícia. Além disso, acolhemos propostas de emenda do deputado Mauro Tramonte, do deputado Arte Bechido, do deputado Eli Grilo e da deputada delegada Sheila. É importante registrar que aprimoramos o texto da proposição para que outros ajustes poderão ser feitos ao longo da imitação de modo a melhor atender a necessidade da instituição e dos servidores. em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 65 de 2021 na forma do substitutivo nº 3 a seguir apresentado e pela rejeição dos substitutivos nº 1 e 2 apresentados respectivamente pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Segurança Pública. Esse é o relatório. Em discussão ou parecer? Para discutir, presidente. Só um momento, deputado. Nós registramos, foram apresentadas 20 emendas ao PLC 65. Foram acolhidas emendas 2, 7 e 16. Foram rejeitadas, retiradas as emendas 1, 3, 6, 10 a 15 e 17, a 19. No decorrer da discussão foram apresentadas mais uma emenda do deputado Mauro Tramonte, que é a emenda de número 20. As 19 já foram lidas na reunião anterior. A emenda do deputado Mauro Tramonte, abre aspas, artigo, aliás, acrescentes onde convier, abre aspas, artigo. Ao delegado de polícia que ingressou na instituição até a data de aplicação desta lei, será mantido os efeitos do artigo 95 da Lei Cumprimentar 129 para fins de promoção ao segundo nível de carreira. Mariana, eu acabei de falar com ela, falei quanto que é o valor da revisão? Na condição de relator, o parecer é pela rejeição das emendas 4, emenda número 4 do deputado Coronel Henrique, da emenda número 5, também deputado Coronel Henrique, emenda número 8, deputado Duarte Bechir, emenda número 9, deputado Art Bechir, emenda número 20 do deputado Mauro Tramonte. A matéria continua em discussão, será discutida ao todo, inclusive com o parecer de emendas. Em discussão. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, queria agradecer a vossa excelência e os demais pares desta comissão. Mas, antes, porém, presidente, o que nós temos em mãos foi o último parecer, ainda aqui da Comissão de Administração Pública, e o que chegou até agora, o que vossa excelência acabou de nos mandar através do WhatsApp. Portanto, nós não tivemos acesso com a devida antecedência para poder fazer aqui um encaminhamento, uma discussão, eu diria, mais aprofundada. Em, sendo assim, presidente, me ficou aqui uma dúvida que ela precisa ser sanada. Durante os debates, muitos parlamentares questionavam que não havia um acordo porque a base da Polícia Civil não estava sendo atendida na unificação dos cargos de investigadores e escrivães. Mas, esse é um dos pontos, é o primeiro ponto que eu gostaria que vossa excelência pudesse esclarecer. Como eu não tive acesso com antecedência ao parecer, talvez eu não, nenhum dos colegas deputados e deputadas, Eu queria que vossa excelência pudesse explicar como é que ficou a unificação. Ela permanece? Houve alguma alteração? Houve algum acréscimo na carreira? Ou alguma compensação dessa unificação da carreira de investigador e de escrivão, presidente? Colaborar com vossa excelência? Sim, tem vossa excelência a palavra. Na verdade, eu não terminei ainda não. É a primeira pergunta que eu estou fazendo. Deixa eu responder a sua pergunta e depois volto. Mas... É só para otimizar. Presidente, o relator é vossa excelência, presidente. Eu preciso da informação. Deputado, deixa eu explicar. Ontem nós saímos da reunião da comissão de administração e a maioria dos presentes aqui estavam lá ontem e nós discutimos isso até nove e pouca da noite e o delegado Eri Grillo participou. Está mantida a unificação, apenas mudou o nome da carreira para agente oficial de polícia civil. Não, oficial de investigador. Oficial... Oficial investigador da polícia civil. É o que vem na lei nacional. Na lei nacional. É. Pode continuar, deputado. Mas eu posso, deputado, se vossa excelência me permitir, só para... É ele, ele que é o presidente. Não, não. É só para dizer o seguinte. Não houve um consenso na questão da unificação das carreiras ontem. O sindicato, por precaução e normal, eles fizeram uma AGE para poder discutir essa unificação. Tomou-se uma decisão nessa discussão. O que eu conversei com eles? Vamos votar até para a questão da promoção, de outros ganhos que nós podemos conseguir nisso, mas vamos tentar fazer um diálogo na comissão, na FFO e no plenário. Eu já disse que se não houver acordo, o presidente já falou para mim que não vai colocar. Então, nós precisamos haver um entendimento para ver o que a gente consegue dentro da fiscalização financeira e orçamentária para evitar um estrago total. Nós não podemos segurar a luva e perder os dedos. Deputado Sargento Rodrigo, tem boa excelência a palavra. Ok, presidente. Bom, eu queria que isso ficasse claro, porque durante todos os debates, ah, não pode andar porque a base não quer unificação. Esse é um dos pontos. Agora, a gente já percebe que já está podendo andar. Então, nós vamos votar. Eu disse para o presidente que não ia apresentar emenda aqui exatamente para não atrapalhar. Não apresentei na Comissão de Segurança Pública, não apresentei na CCJ e não estou apresentando aqui. Mas se não há o acordo, o acordo é que a unificação continua sendo rejeitada na base, porque não houve compensação. Ontem mesmo eu dei uma sugestão, estava ao meu lado o deputado Alegria e a deputada delegada Sheila, disse aos dois, falou, olha, nós entendemos que para a gente fazer uma transição mais, eu diria, mais palatável, com a maior convergência entre o cargo de escrivão e o cargo de investigador, que a gente propusesse, já que a base da instituição são aqueles que têm o menor salário, que a gente pudesse, inclusive, colocar o próprio cargo de inspetor no topo da carreira, como ele já é hoje. Primeiro, porque quem está no cargo de inspetor não se sentiria desprestigiado porque está no topo da carreira, porque está no cargo máximo do cargo de investigador. No caso, os escrivão são os chefes de cartório. E que a gente estipulasse esse cargo de inspetor como apremiação. Eu sou da tese, presidente, e vou continuar defendendo aqui, sou da tese de se criar o cargo de inspetor, um cargo a mais efetivo, e não o cargo de livre nomeação que o conforme ocorre hoje. Assim, nós estaremos. Um outro ponto, presidente, que eu gostaria que vossa excelência, eu estou falando isso aqui, para ficar consignado nos anais. Outro ponto que eu gostaria que ficasse, como eu não tive acesso, repito, que ficasse esclarecido é o seguinte. O policial civil, que hoje se encontra no grau 1, qualquer das carreiras, grau 1, grau 2 ou grau 3, ao se aposentar, ao completar o tempo para aposentadoria, ao adquirir o tempo para aposentadoria. Ele está indo ao grau posterior? Ele está sendo promovido na aposentadoria da forma que está, presidente? Sim, deputado, mantido. Ok. Isso seria muito importante. Com relação à convergência entre os interesses que foi colocado, entre os peritos criminais e os delegados, conseguiu chegar a um acordo entre a questão dos peritos, as reivindicações que os peritos faziam, e em relação à discordância da própria chefia da Polícia Civil, conseguiu convergir esse ponto, presidente? Qual o ponto específico da nomenclatura? O que é? Os peritos criminais, durante a tramitação, e esse aí nós acompanhamos de perto, apresentou a série de sugestões ao deputado João Leite, relator na Comissão de Segurança. Ao apresentar, criou um enorme estresse dentro da Polícia Civil, especialmente o chefe da Polícia Civil, o doutor Joaquim, não aceitou a redação que estava lá. Depois de um tempo parado, o doutor Joaquim procurou o relator, até por orientação do deputado Cássio, o nosso líder, e após o doutor Joaquim ser orientado a procurar o relator, fizemos uma reunião no gabinete do deputado João Leite, e os dez pontos que haviam sido alterados foram revistos um a um pelo relator, e depois foi feito o acordo, o projeto foi para a comissão novamente e foi votado. Havia discordância entre aquilo que o relator, deputado João Leite, colocou no texto, atendendo pedidos dos peritos e aquilo que o doutor Joaquim estava tentando mostrar para o deputado João Leite. Esse ponto nós conseguimos avançar? Tem acordo? Deputado, eu não sei especificamente os dez pontos, mas vamos destacar um dos pontos que essa semana recebiram também os representantes das entidades peritos, era a questão da nomenclatura, a criação da polícia científica. O artigo 144 da Constituição da República, ela traz as polícias, o rol de polícias, que é polícia federal, polícia civil, corpo de bombeiro, polícia penal e polícia militar. Não está na Constituição a criação da polícia penal. Nós não temos atribuição para criar polícia, ainda mais criar uma polícia dentro da polícia. Aí me chegou o meu conhecimento pelos próprios representantes das categorias, que está em andamento do Congresso Nacional uma PEC criando a polícia científica. Eu acho que assim que essa PEC for aprovada, aí sim nós teremos condição de atender essa demanda. Os outros nove pontos eu não me recordo assim, de cada um, o que foi alterado. Aí eu tenho que buscar minhas consultoras aqui. Presidente, eu vou deixar de adentrar no detalhamento. A expressão usada pelo próprio doutor Joaquim, que criou uma polícia dentro da polícia, foi uma expressão para dizer que a autonomia... Deputado, não foi o doutor Joaquim que pediu para alterar isso. Nós alteramos isso com a que a ciência da nossa Constituição. Eu sei, presidente. Eu conheço bem o artigo 144. A expressão criar uma polícia dentro da outra polícia foi uma expressão usada pelo doutor Joaquim durante a tramitação do projeto lá na Comissão de Segurança Pública. Por isso que os pontos foram revistos e ajustados. Porque o que o relator lá na Comissão de Segurança fez foi dar uma maior autonomia à perícia, nas suas atribuições enquanto peritos e médico-legista. Isso foi rechaçado pelo doutor Joaquim enquanto chefe da polícia. O que aconteceu? Sentou-se, foi revendo os pontos até chegar no consenso. Mas eu só estou fazendo as perguntas porque, como não tivemos acesso ao parecer de forma antecipada, para saber o que alterou. Mas o que eu falei? Não preciso, eu, presidente, entrar no detalhe. O compromisso que fiz com a V. Exª, eu vou manter. Eu vou votar favoravelmente ao texto. Já votei o 64, vou votar o 65. E depois a gente faz uma leitura com calma. Se houver algum ajuste e aquele compromisso, eu acho que ontem o apelo que a gente estava fazendo se concretizou, ou seja, a gente deixa para discutir em outra comissão, no primeiro turno, no segundo turno. Mas, V. Exª tem a minha palavra, eu continuo com a mesma proposta. Votarei favoravelmente lá na comissão de fiscalização. Eu também sou suplente e também estarei votando a matéria favoravelmente lá na comissão. Para quê? Para que os projetos cheguem em plenário, sejam votados em tempo hábil e a gente consiga atender ao máximo as demandas que a Polícia Civil vem apresentando nessa casa. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu peço para discutir. Sim, a Construtoria vai me passar aqui, mas vários dos dez pontos, vários foram mantidos. Me recordo especificamente esse. E o outro ponto que é a interlocução com outros órgãos também foi mantido. Eu não sei... É poder interagir... Tem V. Exª a palavra, deputado Aligrino. Senhor presidente... Para discutir por dez minutos. Eu... O deputado que me antecedeu tem razão quando disse que sentaram para fazer um acordo com o chefe de polícia. Ocorre que a polícia não é feita só do chefe. A polícia é feita dos investigadores, dos inscrivães, dos delegados, dos peritos, dos administrativos, dos médicos, dos legistas. E a maioria não queria isso. A maioria decidiu-se pela manutenção da forma que está e não fracionar a polícia civil. Porque a arte da guerra nos ensina bem. Divide para conquistar, para enfraquecer. E é isso que nós não queremos. Eu acho que a perícia tem que ter o voo dela se ela quiser criar polícia científica. Ótimo. Mas quem cria polícia é o Congresso Nacional. Não é a Assembleia Legislativa. A questão de... Se for para ficar dentro da instituição... Sargento Rodrigo, o senhor sabe muito bem que segurança pública sem hierarquia e disciplina não se faz. E eu disse ontem, e volto a dizer, eu desafio um delegado ou um perito que tenha sido abordado para facilitar ou melhorar um relatório. Isso em 40 anos. Primeiro, porque eu acredito que o delegado não é bobo de fazer uma besteira dessa. Segundo, porque eu confio nos peritos e os peritos não aceitariam abordar nesse sentido. Então, os escrivães não querem. Os investigadores que têm aí 70% da base da polícia também não têm esse interesse. Nós estamos... A única coisa pendente, e vossa excelência tem razão, é essa discussão da questão da unificação. Que nós iremos buscar um compromisso meu. Não houve acordo, não houve um consenso, houve acordo de conversar tudo, mas não houve um consenso sobre a unificação. Não foi simplesmente a mudança de nomenclatura que fizesse com que a base aceitasse essa unificação. Mas nós iremos trabalhar na comissão, na FFO, para poder tentar rever essa história, esse consenso. Se não der, nós teremos o plenário para decidir e lá é que realmente vai se decidir todo isso aqui, esse embrólio. Não adianta. Hoje nós passamos aqui. Mas se não houver um acordo, o presidente da Assembleia já disse que não votará os projetos, se não tiver acordado. Então, é isso, é importante a gente salientar. Seu presidente, eu devolvo a palavra mesmo. Eu queria só fazer esse conhecimento. Presidente. Tem a vossa excelência de palavra. Obrigado. Presidente, quer dizer ao deputado, não é o deputado que me sucedeu, ao deputado Elegrilo. Quando a gente fala do acordo que me sucedeu na minha fala, então eu não tenho esse problema de dizer a vossa excelência que é o deputado Elegrilo, até porque estou bastante esmerado aqui nesta casa, no debate. Quando eu falo de acordo, eu falo porque o chefe da Polícia Civil e o doutor Felipe Forjas, que se encontra aqui, que assessora diretamente, procurou o deputado João Leite, que está aqui. Aqueles que procuraram o deputado João Leite, ele reuniu. Não sei se o senhor procurou. Se o senhor procurou, com certeza o deputado João Leite é um deputado de muita educação, de fácil acesso, de flexibilidade. Eu convivo com ele aqui há 23 anos e sei que ele é uma pessoa de muito acesso. Se o senhor procurou ele para tratar dessa matéria, eu tenho certeza que o senhor foi muito bem recebido. Agora, se não procurou, os demais sindicatos que bateram a porta dele também foram atendidos lá no gabinete dele. Então, não é para dizer, ah, foi feito de porta fechada com o doutor Joaquim. Aqui eu estou acostumado, eu, enquanto deputado, relator de matéria, estou acostumado a discutir com o chefe, com o subchefe, com a base, com a ponta da linha. Até porque eu nunca tirei o meu pé lá da ponta da linha. Então, porque se não ficam algumas palavras ditas e colocadas exatamente para dar uma outra conotação. Eu só espero que nas outras comissões, presidente, a gente consiga avançar mais. Porque, no início, a discussão era essa. Em relação à hierarquia e disciplina, em momento algum o parecer do deputado João Leite violou hierarquia e disciplina. E os ajustes que foram feitos são ajustes do debate. Por que agora está chegando aqui a uma determinada conclusão? Porque o projeto é assim, debate, presente emenda, uma carta metade, outra carta toda. O deputado João Leite acatou, eu vou repetir, nove emendas de autoria de vossa excelência da deputada Sheila e quatro parciais. Eles estavam lá, eu estava presidindo, eu acompanhei. E o projeto, diferentemente de alguns aqui, que às vezes não quer entender, o projeto tem muitos ganhos. Muitos ganhos que estão dentro desse projeto. Não é só as promoções. Então, em algum momento teve um problema, teve um ruído com o parecer da segurança lá pelo deputado João Leite em relação aos peritos. Mas eu tenho certeza que quando fez, fez para garantir. Agora, eu não vou falar para vossa excelência, deputado Alegria, que existe aqui alguém que vai lhe apresentar um documento dizendo que o delegado interferiu na perícia, num laudo. Mas nós temos uma série de ações propostas pelo sindicato de intervenções de delegados nas ações do perito. Se vossa excelência quiser, eu vou pedir, eu vou ligar aqui para o presidente do SIDPEC, doutor Hilton Ribeiro, e ele estará aqui uma série de processos sociais, inclusive, que a própria judiciária determinou ganho de causa aos peritos. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos tentar encontrar um caminho de consenso, de convergência. O que o doutor Joaquim fez, enquanto chefe da Polícia Civil, ele viu que o relatório não estava a contento, e aí, dentro da estrutura da Polícia Civil, sentou com o relator, discutiu. E o relator, que está aqui ao meu lado, foi revisando ponto por ponto. Doutor Joaquim, não, isso aqui não está bom. Muda aqui. Mudou. Esse aqui não está bom. Muda aqui. Mudou. Se ele fez isso, eu fiz a pergunta. Porque eu parecia que foi distribuído aqui, deputado João Leite. O deputado João Magalhães fez, e eu sei por que ele fez. Ele fez é para agilizar, porque não dava tempo de distribuir e falar, volta aqui. Volta, porque todos nós temos compromisso. Não tenho certeza, deputado João Magalhães, que V. Exª, ontem V. Exª me interpretou mal pela segunda vez. Vou dizer novamente. V. Exª está fazendo de tudo, porque não é fácil a condição de relator. A condição de relator de matérias complexas, um briga para um lado, um briga para o outro, um briga para o lado. Um quer isso, o outro quer aquilo, um acha que o outro avançou mais, o outro acha que avançou menos. Os peritos acharam que estavam avançando um pouco, os delegados achavam que estavam avançando demais. Vem, corrija para cá, corrija para ali. O papel de relator de matérias complexas é difícil. Então, eu queria deixar claro que o papel que V. Exª está exercendo aqui hoje é um papel de mediador, de conciliador, e que não é fácil. Não é fácil. É só V. Exª perceber os encaminhamentos. A polícia autônoma, como foi disse aqui, não está inscrito. A Comissão de Segurança Pública, inclusive, recebeu um ofício, à época, extremamente desrespeitoso. Desrespeitoso falando que a gente estava fazendo fraude à Constituição, como se alguém pudesse. Ah, eu vou... O próprio delegado, ele grilo, reclama, e o outro reclamou de novo, e eu estava evitando tocar nesse assunto, mas vou ter que falar. Ah, porque se eu tivesse sido relator lá na Comissão de Segurança, os problemas não estavam todos resolvidos. Não estava, não. Está vendo aí o deputado João Magalhães? Então, nós temos que ter um deputado oriundo da classe lá na CCJ, um na Segurança, um na Administração, um na Fiscalização? Isso é impossível. Isso é impossível. Não foi relator, porque eu designei o outro. E compete ao presidente da comissão designar. Lá na Comissão de Agricultura, quem designa, o relator, é o deputado de Alegria, porque lá ele preside. Então, eu acho que a gente tem que buscar o máximo a convergência. Agora, dizer que não tem aqui uma emenda, um substitutivo, não vai esbarrando ali aqui, eu sou da tese que a unificação dos cargos, viu, Emerson? Aproveitar que o senhor está aqui, eleito democraticamente, presidente Sintipol. Merece uma compensação. Merece. Precisa ter uma compensação. E a chefia da Polícia Civil pode perfeitamente pegar o cargo de inspetor e colocar como cargo efetivo um, dois, três, quatro, e inspetor. Como compensação aos escrivães e aos investigadores. Eu defendo essa tese, porque eu acho que assim nós teríamos a compensação. Um cargo a mais, um plus a mais na carreira para compensar. E mantivesse as mesmas regras de quem deseja aderir ou não. Peço desculpa se eu delonguei, presidente, mas o meu voto é favorável à matéria. Para discutir, conselho a palavra, vice-presidente dessa comissão, deputado Duarte Bichir. Oi, nosso senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados. Saudar aqui todos os membros da nossa Polícia Civil presentes, na pessoa do deputado Elegrilo, que certamente com o seu mandato representa também essa categoria que está aí num momento especial de uma mudança que vai significar todo o futuro de quem está e daqueles que virão a participar dessa cooperação. Eu entendo, deputado Eli, que essa aflição é justa. E esse debate é necessário. O momento é agora. Esse projeto passou, o caminho dos senhores está planejado para muitos anos à frente. Quem perder vai carregar o sentimento de talvez não ter brigado mais para resolver a sua questão. Agora, o que não pode faltar de todos nós aqui é compromisso em atuar na defesa dos servidores das classes da Polícia Civil. E eu não quero ser mal compreendido, porque apresentei emendas e duas delas foram vetadas. O relator não acolheu, acolheu uma, que são os cursos patrocinados pela Senato, que também passarão a integrar como validados para as promoções. A única emenda. Apresentei duas outras. Mas eu quero ser muito rápido e deixar com os senhores e as senhoras da Polícia Civil, mais do que a minha palavra, uma mensagem de que ainda podemos ter tempo um pouco adiante de mudar aquilo que não conseguimos mudar aqui na administração pública. Mas quero, acima de tudo, presidente, deputado João Magalhães, dizer que vossa excelência caminhou bem, caminhou bem. A reunião ontem, até 10 da noite, ela caminhou muito bem. Mudou muitas situações que de dia não havia conseguido mudar. Eu vejo que aqueles e aquelas que não foram contemplados sairão dessa reunião, dessa votação, com a expectativa de que um pouco mais adiante será possível, quem sabe, mudar, Euber, mudar aquilo que ainda pode ser mudado. Uma das emendas que eu apresentei, por exemplo, diz que ela gera impacto financeiro. Então, se gera impacto financeiro, não permite ao deputado que ele a apresente. Tudo bem, é o parecer do relator. A assessoria também, no mesmo entendimento, disse que eu não poderia apresentá-la. Então, nós vamos cumprir uma missão aqui nessa comissão de administração, mas eu tenho certeza que eu quero deixar essa frase. Não se esgota nessa comissão, não se esgota aqui, tudo aquilo que os senhores almejam e desejam, e que a gente espera que lá na frente possa ser concedido. A minha origem é funcionário público. Eu sei o que eu passei fazendo as pesquisas do IBGE, muitas vezes em lugares insalubres. Qualquer lugar teria que ir com o lápis e as folhas para pegar as informações. E quantas vezes, nas informações que a gente vai buscar, em lugares longínquos, que nem alimentação tinha. Mas não quero aqui comparar com o civista, por isso se viu. Eu quero entender que realmente precisamos achar um caminho que possa contemplar as expectativas. Eu falei com o Emerson um pouco antes, conversamos muito, temos falado, vocês têm colegas do interior que a todo momento nos mandam mensagem, olha, deputado, não permita que sejam feitas injustiças. E eu entendo que é necessário corrigir, eu entendo. Se não foi no jogo de agora, que está terminando aqui, vai abrir uma nova partida um pouco mais adiante, e eu estaria à disposição. Como também no plenário, no plenário, teremos a última oportunidade de apresentar a emenda, mesmo que tenha sido rejeitada na comissão. É isso que nós vamos fazer. Mesmo que tenha sido rejeitada, ela pode ser com acordo de líderes apresentada no plenário, e aqueles que eu ouvi do senhor presidente do sindicato, que representam 80%, poderão vir e fazer as suas manifestações. Com faixas, com entendimento, com busca de deputado, nós queremos a aprovação da emenda, seja do deputado Alegrilo, que eu sinto o coração dele, quando ele fala do desejo de ser ele o relator, eu entendo, porque está no sangue. São quantos anos de trabalho na Polícia Civil? Quantos? Quando ele começou, quem era? Chegou a deputado, não é por acaso? Então, ele sente, é o desejo de ser mais útil à sua categoria. Ele sente a vontade, a garra de ser mais útil. E eu valorizo, Vossa Excelência. Valorizo, e quer dizer que terá todo o meu apoio na defesa dos interesses dos servidores, como fiz recentemente, na demanda dos servidores da educação, da saúde, porque, se não for agora, eu não vejo quando vocês terão outra oportunidade. Então, toda briga, toda luta vale agora. E eu quero ser parceiro no chamamento de Vossa Excelência, deputado Alegrino, para poder atuar na defesa dos servidores da Polícia Civil. Conta com o meu voto. Hoje aqui é uma derrota parcial, mas tem jogo para frente, e quem sabe nós vamos fazer um gol na frente, vamos comemorar com Vossa Excelência, e aí 80% dos servidores da Polícia Civil que não se sentiram ainda contemplados. Finalizando, não sou eu o autor de nenhuma proposta que visa descaracterizar o poder de cada um dos cargos. Não, de cada uma das missões. Se não houver hierarquia, não há organização. Entendo assim também. Mas justo é a questão que os senhores levantam e que não foi atendido. Vossa Excelência estava conversando com o deputado Sargento, eu parabenizei os avanços. E se aqueles que não foram possíveis ser adquiridos um pouco mais adiante, quem sabe eles poderão, porque na casa é assim, uma comissão acha que é de um jeito, outra tem o direito de achar que não é. É justo, faz parte do jogo. Então, presidente, eu votaria favorável com essa condição de manifestar que aquilo que não foi conseguido, conta comigo, comissão ou no plenário, nós vamos estar juntos. Obrigado. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia a todos os colegas, bom dia àqueles que acompanham os trabalhos aqui da Comissão de Administração Pública. Eu só solicitei a palavra para discutir. Primeiro, como deputada, e como uma deputada que faz representação de classe aqui na Assembleia, da mesma forma que eu quero ser respeitada e não admito ser desrespeitada quando eu faço a luta da classe que me trouxe a esta casa, que foram os trabalhadores em educação e vários outros setores do serviço público e vários setores da classe trabalhadora, eu acho que é meu dever também respeitar aqueles outros deputados que também fazem a representação de classe. Então, eu quero dizer que no âmbito aqui da Comissão de Administração Pública, eu busquei exatamente cumprir aquilo que eu exijo que seja cumprido comigo, que é o respeito a quem faz a pauta destes servidores aqui na Assembleia Legislativa. Não voto contra a classe trabalhadora, não voto para prejudicar nenhum servidor público, e tenho, durante estes quatro anos de mandato, me posicionado desta forma, em que, pese os meus posicionamentos em diversos momentos de tensão, terem sido deturpados ou eu tenho, tendo sido questionada no meu comportamento. Mas isso não importa, porque eu tenho o dever de lealdade e o cumpro, porque eu sei quem me trouxe a esta Assembleia Legislativa. Eu só quero deixar registrado que o nosso posicionamento aqui na Comissão foi integralmente de contribuição. Pelos corredores, a gente escuta coisas estranhas. Eu quero esclarecer que se eu, meu bloco ou meu partido político tivessem a intenção de atrapalhar, eu pediria vistas nesse momento. E que é um direito regimental de obstrução. Eu não pedia em nenhum momento. Todas as ações aqui, inclusive requerimentos de mudança de inversão de pauta, etc., foram pactuados aqui, e é evidente que um deputado tem que fazer só a solicitação formal. Porque eu respeito o trabalho, eu já vivi situações iguais de querer ter a urgência de um projeto que era importante para quem eu represento chegar ao plenário e, portanto, batalhar para que esse processo seja finalizado nas comissões e possa ficar em condições de ir ao plenário. Então, eu quero registrar esse meu respeito por toda a luta feita. Eu acho que os sindicatos são essenciais. Vocês sabem que vocês hoje têm um governo que é contra o sindicato. É um governo contra. O governo Zema é um governo contra o sindicato. Tanto é que atacou a organização sindical quando trouxe para essa Assembleia, junto com a reforma da Previdência, uma reforma administrativa e uma reforma sindical. Não fosse a atuação da Assembleia Legislativa. E a nossa atuação, enquanto bloco parlamentar, eu fiz nas palavras do deputado Gustavo Valadares, 48 horas de obstrução nesta comissão, quando o projeto de lei complementar sobre a reforma da Previdência estava em tramitação. E fiz, mesmo não sendo membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, porque, quando você não é membro efetivo, seus instrumentos regimentais são muito menores, mesmo sem ser membro efetivo, fiz toda a obstrução que pude fazer, que regimentalmente era possível, na Comissão de Constituição e Justiça, contra não só a reforma da Previdência, mas a sindical e a reforma administrativa. É um governo contra a organização dos trabalhadores, porque retirou condições de trabalho dos sindicatos ao, numa interpretação absurda, impedir a liberação para o exercício do mandato sindical. De forma que atacou indiscriminadamente todas as centrais, federações, confederações e entidades sindicais. É contra a organização sindical quando judicializa a luta de todas as categorias, porque fazer as discussões da categoria não está desconectado ao contexto em que elas estão acontecendo. O governo Zema judicializou e judicializa toda a luta da saúde, toda vez que os trabalhadores da saúde anunciam uma paralisação, ele judicializa, para impedir que a categoria se mobilize. Judicializou toda a luta dos trabalhadores da segurança pública. Judicializou, no primeiro dia, a greve dos profissionais da educação, e mesmo depois da greve suspensa, pediu a execução de uma multa de mais de 3 milhões de reais, o que inviabilizará os trabalhos do SINJUT em todo o estado de Minas Gerais. Não satisfeito, no dia 7 de junho, quando o SINJUT, em paralisação, foi à cidade administrativa manifestar, porque o governo, esse governo é fora da lei. Eu achei de uma falta de bom senso e de espírito de gestor público fazer provocação no Twitter, porque o presidente Lula vai à Uberlândia, porque o presidente Lula está indo à Uberlândia. O gestor público é um gestor que deveria cuidar do público. É um governo fora da lei e faz piadinha no Twitter com quem ele diverge ideologicamente. Quem está fora da lei hoje é o governador Romeu Zema. Quem deveria ter sanções e punições por não cumprir a Constituição do Estado é o governador, porque como é que a gente explica à sociedade que você tem um governador que não cumpre a Constituição, não cumpre o que assina, não é, gente? Não cumpre a Constituição e, não cumprindo a Constituição, vem fazer piadinha de recorte ideológico enquanto deveria estar cuidando da vida do povo, porque é para isso que os gestores são eleitos. criminaliza a luta, porque no dia 7 de junho o governador fora da lei e caloteiro foi ao judiciário e conseguiu uma decisão judicial para impedir as professoras de manifestar. Fiquem quietas, professoras. Fiquem sem café na escola, fiquem sem piso salarial, fiquem sem o restante do seu salário, engolindo a lorota de que estou pagando em dia, porque só está pagando em dia, a primeira parcela. Mas fiquem caladas, vocês não têm o direito de se manifestar. É isso que o Zema falou para as professoras. Ao ir ao judiciário, que lamentavelmente teve acolhida em um desembargador e hoje tem uma decisão judicial, coibindo as manifestações, porque a professora não pode manifestar em Minas Gerais. Então eu quero ter esse posicionamento, presidente. E quero lembrar que o governo, quando envia os seus projetos de lei a essa casa, eu acho, presidente, eu sou da opinião de que todos têm que saber o processo legislativo, porque por vocês mesmos, vocês acompanham. Ninguém tem que tutelar o acompanhamento do processo legislativo. Por isso que eu sempre explico. Quando um governo envia um projeto de lei à casa, ele faz gestão, demonstrando aos líderes, aos presidentes de comissão, que aquele projeto para ele é prioritário. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Nós estamos entre nós, brigando entre nós, disputando entre nós, ok. Mas o governador não sinalizou que para ele este é um projeto importante. Portanto, vocês saibam disso. Vocês estão na luta, na batalha, os deputados que representam o setor estão na batalha. Mas para o governador, o único projeto que importa é o regime de recuperação fiscal. Porque aqui nós sabemos, porque é dito aos líderes, quais são os projetos importantes para o governador. E que, portanto, tem a gestão da celeridade. O projeto que o governador tem gestão para a celeridade é o regime de recuperação fiscal. Não fosse isso, o projeto veio para essa casa falando do governador. 15 de julho de 2021. Ele chegou a esta comissão, estou procurando a data aqui, mas chegou, foi outro dia. Ele está aqui há muito pouco tempo. Ele saiu da CCJ, a minha marcação permanece aqui no projeto, 14 de setembro de 2021. Ele só chegou à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, perdão, Comissão de Administração Pública, estou lá no orçamento. Vou achar aqui porque quero ler. Gosto de ler porque, com as fontes, eles ainda deturpam os posicionamentos da gente. É, tem que ler. Aqui é... Aqui, chegou no dia 24 de maio de 2022. Hoje é que dia? Não tem 30 dias que esse projeto está em discussões, em várias, em muitas reuniões, que é isso mesmo. Tem que discutir. Tem que discutir quantas vezes forem necessárias. Tem que ter acesso, tem que ter emenda. Os sindicatos têm que ter o direito de lutar pelas suas pautas. Mas ele só chegou aqui no dia 24 de junho. E essa é uma comissão de mérito, que tem o direito de discutir o conteúdo dela. É uma comissão com todos os blocos presentes e de mérito. Então, eu só quero pontuar para dizer que nós, enquanto comissão, eu não falo por todos, mas eu quero pontuar com as informações que estão aqui, esse projeto chegou aqui na Comissão de Administração Pública no dia 24 de maio. E não está sendo obstruído. Eu concluí, presidente. Eram as minhas considerações na discussão. Não, eu já concluí. Se eu deixar mesmo, eu falo. Pode concluir. Não, já concluí. Se deixar, eu falo. Está encerrada a discussão. Senhor presidente, só para esclarecer um ponto... Deputado, se demorar mais do que um, dois minutos, eu vou passar para o vice-presidente, que eu tenho voo. Só um minuto, só para esclarecer um ponto. Que as ações que existem de interferências, foi porque os delegados estão exigindo permanência na instituição, permanência no local de trabalho, não estar fora, interferência de... Para mudar determinado laudo pericial, não existe nenhum. Obrigado, deputado. Está encerrada a discussão. Em votação, o parecer... Salvo propostas de emenda. Os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Em votação, as propostas de emenda, que tiveram opinião contrária do relator. Quem votar... Quem votar cinco, vota com o relator. Em votação, senhoras deputadas, senhoras deputadas, que eu voto contra... Só com as emendas são, porque eu não sei se são as minhas. Vou de bloco. Se são as minhas. Eu vou votar contra... Vai ter que votar tudo a favor das emendas todas. Não, só porque eu só vou votar contra minhas emendas, não sei se são as minhas. Aí não, não é? Não tem, não é? Perder, vai perder, ainda tem que votar contra. Eu não voto. Em votação, as emendas quatro, cinco, oito, nove e vinte, que receberam o parecer contrário do relator. Em votação. Quem votar sim, vota com o relator. Quem votar contra, levanta por gentileza. Em votação. Tanto faz. Quem votar com o relator, permaneça sentado. Em votação. Senhoras e senhores deputadas, quem vota com o relator, permaneça como se encontra. Com o relator. As emendas foram rejeitadas. Pronto. E agora? Agora? Aprovado o parecer, eu só quero falar dez segundos. Eu peço perdão se não conseguir atender a todos. Nós fizemos o possível. Ouvi todo mundo, foram seis, sete horas de excursão, mas, infelizmente, é uma matéria muito sensível, apaixonante, a gente sabe disso. E vamos continuar trabalhando, vamos contribuir lá na FFO, eu sou suplente lá, o que a gente puder fazer para ainda aperfeiçoar. Eu acho que já tem um ganho. Veio do governo para a CCJ, teve um novo relatório, teve ganho, passou pela Comissão de Segurança, teve mais ganho. E aqui a gente conseguiu também tentar lapidar o máximo possível. Agora vamos para a FFO. Está marcado segunda-feira, às 10 horas. Presidente, posso falar? Nós estamos em sessão ainda. Em votação, passa a terceira fase, requerimentos da comissão. Em votação, os requerimentos 12.432, 12.445, 2.446, 2.448, 2.449, 2.441, 2.442, 12.453, 2.444, 2.455, 2.446. Só votação, 2.457, 2.463, 2.469, 2.518, 2.519, 2.520, 2.521, 2.522, 2.548, 2.549, 2.550, 2.558, 2.559, 2.560, 2.561, 2.562, 2.563, 2.564, 2.565, 2.022. Em votação, os requerimentos. As senhoras deputadas, os deputados, que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência recebe dois requerimentos, ambos de autoridade deputada Beatriz Serqueira, 12.618, que requer visita técnica, 12.618 e o 12.619 estão disponíveis no portal. Serão pautados na próxima reunião. Passo a presidência dos trabalhos do deputado, vice-presidente, deputado Duarte Becher. Ok, senhor presidente. Justamente para que possamos fazer apreciação no requerimento de vossa autoria, deputado que subscreve e requer nos termos do artigo 103.3B do Regimento Interno, que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento da senhora Elvina Pereira da Silva. Requer que seja dada ciência dessa manifestação ao vereador Francisco Frutuoso de Lima, na rua José Costa Feita, sem número, Ribeirão de São Domingos, e o distrito do município de Santa Margarida está em votação. Os deputados que deixam votar em contrário, que se manifestem, está aprovado e devolva a presidência dos trabalhos ao presidente, deputado João Magalhães. Obrigado a todos pela presença. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece a todos, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, um bom fim de semana, saúde e paz para todos. Legenda Adriana Zanotto